Paz e Luz, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A falsa Pax Mundial. As pessoas nas ruas, elas vão, vêm, elas passeiam, andam, fazem as suas obras do cotidiano. Andam com seus cães, vão trabalhar em busca da La Prata, e vivem as suas vidas sem preocupação. Que coisa boa! Os passarinhos cantam nas árvores, as pessoas andam no meio da rua, atrás das suas obras. Enquanto isso acontece nos bastidores da humanidade. Uma grande atividade. Cientistas, malucos ou sábios, inventam, recriam, aperfeiçam, invenções terríveis, infernais, mortais, bombas do inferno, fabricam máquinas infernais, que muitas vezes não passaram nem pela nossa imaginação. Aquilo que parecia ficção, se torna realidade nos bastidores da humanidade. Máquina baseada nas invenções do grande Nikola Tesla, o grande gênio da eletricidade. Aquele que inventou a transmissão da eletricidade sem fio, o princípio do rádio. Ele inventou o telefone, depois veio o Grambel e tomou. O motor elétrico, com 25 anos de idade, ele inventou o motor elétrico. A lâmpada florescente, a máquina de terremoto, a máquina de manipulação do tempo, os raios mortais que são utilizados hoje pelos Estados Unidos. Vejam os senhores. Parece tudo calmo, né? A gente olha a nossa volta, encontramos pessoas passeando para lá, passeando para cá, na maior calma, né? Cada um atrás das suas atividades. E muitos não sabem que por trás dessa falsa Pax Romana, o Pax Mundial, temos aí uma incrível trama científica de domínio do mundo. Que coisa! O mundo está em conflito terrível. E os cientistas estão inventando máquinas loucas, que parecia até ficção. Estudando a vida de Nikola Tesla, inclusive, você é o nosso convidado, no canal João Ilse de Assis, nos favoritos, que estão falando sobre Nikola Tesla, você também pode colocar na sua internet, e você vai encontrar a história de Nikola Tesla, o grande inventor da humanidade. Ele inventou invenções que hoje estão sendo aperfeiçoadas. Quem já se viu falar em máquina de terremoto? Isso é loucura! Máquina de terremoto, cada imbecil é doida, é o quê? O princípio da máquina de terremoto é muito interessante. Eles copiam o barulho da vibração do solo e multiplicam, e isso provoca um terremoto. Qualquer objeto produz um som, eles copiam esse som e multiplicam vezes tantos mil, e isso eles criaram uma máquina de terremoto. E a máquina do tempo, que controla o tempo? Como seria? Ah, eles jogam uma espécie de eletricidade nos iões, que estão na ionosfera, e esses iões, eles aquecem, eles mudam a sua natureza, e quando eles mudam a sua natureza, eles mudam também a natureza do tempo, que está abaixo dessa atmosfera. O criador do micro-ondas, também criou raios mortais, capazes de desintegrar pessoas, máquinas, objetos. E isso, os Estados Unidos negavam veementemente. Nikola Tesla morreu ou suicidou? Ou suicidaram ele? Ninguém sabe, ao certo. Sabe-se que seus inscritos sumiram. E começaram a aparecer como esse satélite, que destrói bombas, ainda no território que soltou a bomba, todo o princípio de Tesla, que os Estados Unidos utilizam hoje. Inclusive, a grande invenção de Tesla, que foi o motor de corrente alternada, e a própria corrente alternada, diminuindo o tamanho dos cabos e dos fios. Bem, pensando desta forma, as bombas atômicas, que explodiram e destruíram milhares de pessoas, Little Boy e outras bombitas, que mataram milhares de pessoas, e deixaram outros milhares com defeitos congênitos. Agradecemos a Deus pela Torre de Babel. A Torre de Babel, ela retardou o conhecimento do homem. E alguém poderia até dizer, o que é que Deus tinha a ver com o conhecimento dos homens? Deus queria que os homens fossem burros e não soubessem de nada? Pense bem comigo, toda a tecnologia que temos hoje, ela vem de, no mínimo, no máximo, 200 anos atrás. De 200 anos para cá, a humanidade deu um salto tão grande, e hoje a tecnologia, ela avança de uma forma espontosa. E cada vez mais, nos tornamos perigosos para nós mesmos. agradecemos a Deus pela Torre de Babel, por quê? Se não tivesse acontecido a Torre de Babel, nós, seres humanos, com a natureza pecaminosa e caída, e suicida que temos, e homicida, já teríamos nos destruídos. e graças a Deus, que houve a Torre de Babel. Por quê? Porque se não tivesse acontecido a Torre de Babel, essa geração que está hoje, não teria nascido, não teria existido, porque o homem, cada vez mais, se torna perigoso, para ele mesmo. Enquanto você está assistindo a esse vídeo, que eu estou falando, e às vezes até pensando, o que é que esse cara está falando aí? Esse cabra é doido. Cientistas em seus laboratórios recriam invenções como essa de Tesla e de outros que Einstein foi fichinha perante Nikola Tesla e tentam dominar o mundo. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki foram apenas espoletas, bombinhas de Sanzão, como existem no Nordeste, aquelas bombinhas perante as bombas que temos hoje e a capacidade de destruição em massa. Aviões não tripulados, aviões invisíveis, possíveis disco voadores, que existem os disco voadores transportes angelicais e existem disco voadores humanos. possíveis naves não tripuladas, satélites de espionagem, guerras tecnológicas e as nações estão se armando. Essa tranquilidade que aparentemente a humanidade tem, ela pode ser em instantes, violada por algumas bombitas, bombinhas, que poderão matar milhões e milhões de pessoas. Deus é contra a tecnologia? Nunca foi. Porque Deus é tecnologia também. Deus é sabedoria, Deus é ciência. Mas Deus olhou para o homem e viu que aquele homem que se matava, por isso que ele provocou o dilúvio, aquele homem que matava, que estuprava, que destruía, que não respeitava a propriedade dos outros, este mesmo homem, ele com equipamentos e armas, ele se destruiria facilmente. Então, para retardar essa destruição provocada pela própria natureza humana, Deus resolveu retardar o conhecimento com a torre de Babel, separando as línguas e os idiomas, fazendo com que os homens não se fundissem no seu conhecimento e não produzissem tecnologia e que a Terra vivesse em paz por algum tempo. Iriam se levantar, como se levantaram alguns destruidores, mas eles não teriam força para destruir muita gente. Eles acabariam pendendo antes de fazer o seu trajeto, o seu projeto pessoal. Encontramos cavernas nazistas com o mecanismo de jogar bomba no centro da Terra, poços artesianos profundíssimos para que essas bombas caíssem lá no fundo e explodissem a Terra. Plenos nazistas. Será verdade? Será que Hitler teria coragem para isso? Teria sim. Eu posso ligar a ti que ele teria sim. não só teria como ele tentou, mas não conseguiu. Mas com o passar do tempo, estamos criando máquinas terríveis, manipulações de tempo, de espaço, coisas espantosas. Vamos continuar nesse assunto? Obrigado.